Bom dia a todos e todas. Nós estamos hoje aqui com um coletivo muito interessante, primeiro de grandes lideranças do PT, que são candidatos nas grandes cidades do Brasil. Vocês vão, daqui a pouco, verificar que as principais capitais, as grandes cidades, os nossos candidatos e as suas equipes estão acompanhando hoje essa atividade. É uma atividade do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas e Segurança Pública Cidadã. No âmbito da Fundação Perseu Abramo, nós constituímos, desde 2015, núcleos, e principalmente agora eles vieram todos para a Fundação Perseu Abramo, este ano, núcleos de monitoramento, de acompanhamento, de discussão de políticas públicas em todas as áreas estratégicas do governo. Nós temos hoje 23 núcleos. Então, economia, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, inovação, meio ambiente, igualdade racial, direitos da juventude, enfim, a questão de gênero. Todas as questões relevantes estão aqui, estão organizadas nesses núcleos. Esses núcleos dialogam no PT com as secretarias nacionais, nós temos oito secretarias nacionais e os setoriais do PT, que são 11 setoriais. Então, há uma articulação e eles constituem um conselho, que é o conselho do Centro de Autos de Estudos da Fundação Perseu Abramo. A direção nacional do PT pediu à Fundação que desenvolvesse um plano de reconstrução do Brasil a partir dessa dramática crise que acumula uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise cultural. E nós trabalhamos intensamente, são cerca de 600 pessoas, basicamente, essencialmente, através desses núcleos, para desenhar um projeto de reconstrução e transformação do Brasil, que será apresentado agora, já na próxima semana. Então, foi um trabalho muito rico, de intensas discussões e debates. Fizemos reuniões com os PT estaduais, com a bancada de senadores, a bancada de deputados federais e com essa participação de intelectuais, pesquisadores, professores, ex-ministros, gestores públicos e liderança dos movimentos e lideranças setoriais. E esse núcleo de acompanhamento de política pública, de segurança pública, é absolutamente estratégico. Nós estamos com uma composição muito rica nesse desenho. Ele está sendo coordenado pelo deputado Paulo Teixeira, que aqui está com vocês, pelo Cantalice, que também é diretor da Fundação Pécio Abramo, está nessa função de coordenação deste INAP, e pelo ex-ministro Tasso Genro, que foi ministro da Justiça, e também tem uma rica vivência no tema da segurança pública. Ele inclui pessoas que têm uma vida dedicada a esse tema, na construção de uma política de segurança pública, que assegure o respeito aos direitos humanos, a valorização da cidadania, que forme uma outra perspectiva, os profissionais, que são essenciais para a vida da sociedade. Um desses destacados pesquisadores, com uma experiência de vida muito rica, é o Mariano, que foi ouvidor durante muitos anos aqui no Estado de São Paulo, do sistema de segurança pública e também foi diretor da Guarda Municipal de São Paulo. Então, tem uma rica experiência, elabora politicamente, viveu por dentro, viveu intensamente, viveu ouvindo a sociedade, e ele hoje vai apresentar as principais diretrizes de um dos capítulos do nosso programa de segurança pública. O capítulo que diz respeito à segurança pública no território municipal, no município. Qual é o grande desafio? E nós temos no Brasil uma situação que metade das mortes violentas no país estão em 2% dos municípios. São exatamente esses grandes municípios que nós estamos hoje aqui discutindo. É aí que nós temos metade das mortes violentas. E nós chegamos a uma situação dramática, entre 50 e 65 mil assassinatos por ano. E uma questão que é absolutamente dramática, que 75% desses assassinatos são jovens negros da periferia. Portanto, há um problema de fundo, que é o racismo estrutural, institucional, que vem dessa relação... Se a história do Brasil fosse um mês, durante três semanas nós tivemos escravidão no Brasil. E o sistema de segurança era para manter a escravidão, para reprimir os escravos, para controlar aquela estrutura de poder. E essa herança permeou institucionalmente as nossas instituições de segurança pública. Então, nós temos um grande desafio de repensar a segurança pública dentro dessa perspectiva, onde a questão racial seja uma das dimensões. Nós precisamos trabalhar com muita intensidade o controle do poder público sobre a violência do Estado. E o papel das guardas municipais, especialmente nessas grandes cidades brasileiras, nos grandes municípios, nas grandes regiões metropolitanas, ela pode contribuir de forma decisiva, um papel complementar, mas na prevenção. E aí eu deixo para o Mariano desenvolver a sua exposição, que é uma exposição muito rica. Eu quero aqui saudar também os policiais antifascistas, me solidarizar com eles contra a tentativa cotidiana de perseguição, de discriminação, de agressões. Esse dossiê é inaceitável no Estado Democrático de Direito. Nós queremos uma resposta decisiva das instituições e do Supremo. Não basta apenas críticas, nós queremos atitudes formais, de apurar os responsáveis e punir, saudar o Supremo de ter impedido que esse tipo de prática dê prosseguimento, mas são cotidianas as agressões, as perseguições, as ameaças. Esses corajosos servidores públicos exatamente estão dialogando com a sociedade para a gente superar essa etapa histórica onde tantos policiais morrem, mas principalmente os jovens negros da periferia, que são as grandes vítimas dessa tragédia. Então, as guardas municipais, a segurança pública municipal, a liderança dos prefeitos nesse desempenho pode contribuir muito para reverter esse quadro. Então, eu queria saudar o Mariano, parabenizar ele por toda a história de vida, de coerência. Não foi fácil, já lá na saída da ditadura, enfrentar essa agenda dos direitos humanos, mas ele está sempre aí, sempre presente, com uma rica trajetória. E eu acho que é, talvez, o profissional que mais conseguiu acumular na experiência da gestão municipal e o olhar também da estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil, na condição de ouvidor da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então, por essa condição, vocês vão ver que ele tem uma imensa contribuição. Hoje, depois, nós vamos abrir as discussões, ouvir o ministro Tarso Genro, o Paulo Teixeira, o Cantaristo, os coordenadores e outros especialistas que estão aqui. E vamos anunciando aqui todos os candidatos que estão presentes e agradecê-los, desejar uma grande campanha. Temos muita esperança em relação ao papel de vocês de fazer um grande debate sobre esse momento histórico. Vai ser uma campanha nacionalizada, politizada, de enfrentar esse obscurantismo do governo Bolsonaro, o autoritarismo, esse retrocesso, essas agressões cotidianas aos direitos humanos, à liberdade de imprensa, aos valores do Estado de Direito Democrático. Então, parabéns pelo evento, pela iniciativa. Com a palavra, o nosso sempre ouvidor, Mariana. Bom dia a todos e a todas. Saudar na pessoa do companheiro Mercadante, do Cantalice e do Paulo Teixeira e do ex-ministro Tarso Gerro, toda a direção da Perseu Abramo, que desenvolve esse trabalho importante de trabalhar um dos temas essenciais da política nacional, que é a segurança pública. Como o Mercadante disse, estamos elaborando um amplo projeto nacional de segurança pública, com oito eixos, e um dos eixos é o papel do município na segurança pública. A ideia de apresentar aqui as primeiras diretrizes desse tema é em razão, evidentemente, do processo eleitoral que estamos passando. Saudar todos os candidatos a prefeito, as candidatas a prefeito, a prefeita, e dizer que esse texto preliminar aqui do plano municipal, ele se pautou, companheiros e mercadante, pelo texto de diretriz municipal de segurança, elaborada pela própria Perseu Abramo, há uns três meses atrás, a partir de uma oficina, em que eu fiz o texto base, a pedido da Perseu Abramo, e também com a contribuição do companheiro Luciano, que enviou algumas propostas. Evidentemente que esse não é um texto final, o texto final vai ser apresentado nesse amplo programa nacional, mas aqui a gente aponta algumas diretrizes que eu acredito pode ajudar e contribuir para os programas e para o debate dos nossos candidatos. O papel do município central na segurança pública é desenvolver políticas públicas de prevenção à violência e ao crime. Esse é o primeiro ponto fundamental para ser destacado aqui. Então, a política de segurança municipal, ela deve ser preventiva e cidadã. E, nessa perspectiva, a gente abre aqui esse plano, falando do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, criado na gestão do presidente Lula, sob a liderança do ministro Tarso Gerro, que foi um marco na inclusão dos municípios na segurança pública. Portanto, o PRONACE é nossa referência. Para lembrar dos 94 projetos e ações do PRONACE, aos quais o governo federal destinava recursos, cerca de 50% eram para projetos de prevenção nos municípios. Foi, com certeza, o PRONACE o maior programa de inclusão dos municípios na segurança pública feito em todo o período republicano. Projetos como Mulheres da Paz, Protejo Destinado à Juventude, Videomonitoramento das Cidades foram implementados em centenas de municípios em todas as regiões do país. A metodologia do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania consistia em criar gabinetes de gestão integrada municipal que articulava todas as secretarias sociais municipais e os representantes das polícias estaduais do município. Os grandes articuladores do GGIM eram os prefeitos e prefeitas municipais fundamentais para garantir matricialidade nos projetos e ações. Portanto, companheiros, temos que resgatar o conteúdo e a filosofia do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Esse é um dos principais legados envolvendo municípios da gestão do presidente Lula. Na prevenção à violência e o crime, o município tem mais protagonismo que o Estado e a União porque está mais próximo da população. E, infelizmente, o mercadante já disse isso, não há muita cultura de prevenção no sistema de segurança pública brasileiro. É sabido que a responsabilidade pela segurança pública estrito-sensu não é do município. Enfrentar a criminalidade comum, a criminalidade organizada, cabe às polícias civil, militar e às polícias da União, mas uma política municipal de segurança pública cidadã visa reforçar o papel protagonista que o poder público municipal tem na prevenção da violência e do crime. O conceito que pode ser definido de segurança cidadã é aquele que articula permanentemente ações preventivas policiais e ações sociais e urbanísticas voltadas a diminuir fatores de risco da violência e potencializar os fatores de proteção que permitam uma atuação sistêmica do município sobre as raízes socioculturais da violência por meio de políticas integradas, intersetoriais e, fundamentalmente, territorializadas. Como a violência é um fenômeno multicausal, a segurança municipal preventiva e cidadã depende também de variáveis extras policiais. Isso para dizer que aqueles municípios que não têm guarda municipal também podem e devem desenvolver políticas de prevenção à violência. O meio ambiente comunitário, os equipamentos coletivos de qualidade, a infraestrutura social urbana, o meio ambiente, os serviços de qualidade de utilidade pública, tudo isso influencia e dialogam com a prevenção da violência. Isso porque grande parte dos problemas de segurança vivenciados pelo cidadão no espaço público, ele ultrapassa ou não se limita a uma simples intervenção policial, o que requer uma relação de cooperação com a população, com as comunidades e com os diversos órgãos prestadores de serviços essenciais para a população para promover o enfrentamento e a prevenção à violência. Por exemplo, a iluminação pública nos bairros, a fiscalização de posturas relativas ao ordenamento e uso e ocupação urbana e rural, o saneamento básico, a zeladoria da cidade são fatores que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população e para prevenir a violência. Portanto, dialogam com a ação preventiva da qual o município é protagonista. Mas, e aqui eu quero destacar, para que uma política municipal de segurança cidadã tenha êxito, o prefeito ou a prefeita tem que ter o papel de ser o principal gestor da política. É ele, prefeito ou prefeita, que deve ser o grande articulador da política de segurança, porque ela tem, a política de segurança, tem que ser intersetorial, matricial e intersecretarial. Se o chefe do poder executivo não se assumir a tarefa de ser o grande articulador da política, ela não se consolida, porque é o prefeito que garante efetivamente a participação das secretarias sociais do projeto. E aqui eu quero ir citando algumas experiências, porque tudo que nós vamos falar aqui, vários governos do PT implementaram, quero citar aqui a experiência de uma política municipal exitosa de governos nossos, que foi em diadema, sobre a liderança do prefeito Felipe. A política de fechamento dos bares às 22 horas, que foi feita em diadema, prevista em lei, foi responsável, junto com outros projetos, como o Jovem Aprendiz, como a Casa Hip Hop para a Juventude, foram responsáveis pela diminuição de mais de 50% de homicídios dolosos por um longo período. Isso porque a política foi pautada a partir de um diagnóstico importante que conseguiu verificar que grande parte dos homicídios dolosos que ocorriam em diadema ou era dentro ou no entorno dos bares num período das 11h a 1h da madrugada. Então, o prefeito, a partir desse diagnóstico, coordenou no seu gabinete a política municipal envolvendo várias secretarias sociais, envolvendo a polícia civil e a polícia militar. Então, para se pensar uma política municipal de segurança, é fundamental que se tenha um amplo diagnóstico sobre a dinâmica da violência e do crime. Após a experiência de diadema, centenas de municípios criaram a chamada Lei Seca e muitos não deram certo, porque criaram sem fazer um diagnóstico sobre a dinâmica da violência e do crime. Em diadema, a Lei Seca dialogava com uma porcentagem muito grande dos homicídios dolosos na cidade. Vou citar aqui algumas propostas que, evidentemente, não se esgostam. Esse é um texto preliminar do Eixo 4, do amplo programa que está sendo construído pela Perseu Abramo, com dezenas de companheiros do país inteiro. E essas propostas, grande parte delas, como eu disse, já foi aplicada em vários governos. Então, o primeiro ponto para um plano municipal de segurança é o prefeito ou a prefeita fazer um amplo diagnóstico sobre a dinâmica da violência e do crime na cidade. O segundo, criar programas integrados de prevenção à violência nos territórios vulneráveis. Qualquer programa de prevenção tem que ter um caráter territorial, porque há especificidades em várias regiões que não são comuns, então, o projeto tem que ter esse corte territorial. Projetos como Mulheres da Paz, que era do Pronace, que pode se tornar um projeto municipal, projetos para a juventude na periferia, projetos de redução de danos para as pessoas dependentes químicas. E aí, quero citar a experiência do, talvez, o projeto mais importante de redução de danos feito na América Latina, na gestão do prefeito Fernando Haddad, que foi o projeto de braços abertos, que articulava quatro secretarias fundamentais. Cinco, saúde, trabalho, assistência social, direitos humanos e segurança urbana. O de braços abertos deu certo porque era um projeto desde o início matricial. Então, os programas integrados de prevenção à violência nos territórios devem ter esse caráter matricial com várias secretarias sociais, saúde, educação, cultura, esporte, meio ambiente, assistência social, serviços, entre outras, e com a participação da comunidade local. Então, após o diagnóstico, que é fundamental para não ter improviso, a política territorial deve ser pautada por essa visão integrada e matricial para promover uma cultura de paz e uma convivência solidária. O outro ponto fundamental para um projeto de segurança preventiva e comunitária é o envolvimento da população. E aí, nós estamos sugerindo aqui nesse texto preliminar os fóruns locais comunitários, realizados em parceria com a sociedade civil, tem o objetivo de garantir acesso aos direitos civis, sociais, culturais, econômicos, fortalecer o exercício ativo da cidadania e ampliar as redes sociais, as redes locais e de solidariedade nos espaços da comunidade, fomentar a cultura de paz, aumentar o fluxo de informação sobre serviços e ações do governo para diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores de proteção. A articulação de várias secretarias nesses fóruns garante a integração dos projetos numa perspectiva de ter uma governança relacionada à prevenção da violência cooperativa para garantir a sustentabilidade do programa municipal. A população portanto é convidada a ser coautora das políticas municipais de prevenção. Uma outra proposta, um outro tema importante é o vídeo monitoramento integrado na cidade que foi um dos eixos em que o PRONAS ajudou muitos municípios. Utilizar novas tecnologias para ampliar a sensação de segurança na cidade e inibir a violência vem se tornando uma das principais ferramentas da segurança municipal. E aqui eu queria também citar uma experiência importante e exitosa que foi o Centro Integrado de Monitoramento na cidade de São Bernardo do Campo sobre o comando do prefeito Luiz Marinho. O Centro Integrado não era só um monitoramento da cidade. Ele reuniu no mesmo espaço numa mesma central a Guarda Civil Municipal o SAMU o Trânsito a Defesa Civil e foram convidadas polícias estaduais para também fazerem parte desse Centro Integrado. A Polícia Civil participou no período em que estava em São Bernardo com 12 policiais que se revezavam e ficavam também 24 horas na central. A partir da presença da Polícia Civil foram desmanteladas pelo menos três quadrilhas que atuavam com roubo de veículos na cidade de São Bernardo do Campo. As câmaras de segurança foram instaladas prioritariamente nas entradas e saídas da cidade nas escolas municipais e nos grandes corredores de tráfico. questão da informação um outro ponto importante. As secretarias municipais agregam dados relevantes para a gestão da informação na política de segurança municipal como por exemplo a notificação compulsória da violência da secretaria ou das secretarias de saúde. A notificação compulsória permite compreender dinâmicas de violências que são altamente subnotificadas por exemplo nos distritos policiais como por exemplo a violência doméstica. É fundamental também a gestão de informações criminais como o IFOSSEG o sistema de informação criado no governo do PT do Ministério da Justiça e outros bancos de dados do município para a produção de mapas georreferenciados dos crimes e da violência para a partir desse mapa ou desses mapas orientar o desenho dos projetos de prevenção na cidade para que a política de prevenção não seja improvisada mas seja pautada em informações. Um outro ponto abertura das escolas municipais nos fins de semana é sabido por todos nós que a juventude pobre das cidades tem muito pouco espaço de lazer e de cultura então abrir as escolas municipais para e transformar em espaço de lazer e cultura e esporte para a juventude é importante nos fins de semana aproxima a comunidade do ambiente escolar e torna uma própria alternativa importante para a juventude que não tem muito espaço de lazer e cultura aí entra um papel importante da guarda civil municipal para garantir proteção e apoio para a abertura das escolas nos fins de semana um outro item importante que dialoga eu disse que pautamos aqui esse plano preliminar muito na experiência exitosa e talvez o grande programa criado no governo federal que foi o PRONACE é recriar o gabinete de gestão integrada municipal o GZM deve integrar todas as secretarias sociais da cidade e para que o GGM tenha envergadura política deve ter a participação efetiva das secretarias sociais das polícias e o prefeito tem que ser o coordenador político do gabinete de gestão integrada quem executa é o secretário municipal mas o prefeito é que garante a participação das secretarias por isso sugerimos que o gabinete de gestão integrada funcione periodicamente na sala do prefeito no gabinete do prefeito aqueles municípios que ainda não tem plano municipal de segurança é importante criá-los com a participação da população porque muitos projetos por exemplo envolvendo o ministério da justiça exige que os municípios apresente plano municipal de segurança uma outra sugestão é criar um fundo municipal de segurança por lei municipal com o mínimo de dotação orçamentária e ver outras formas de recursos para esse para esse fundo uma outra sugestão é criação de observatórios de segurança municipal em parceria com as universidades da cidade a academia as universidades tem muitos estudos sobre segurança pública aqui entre nós nós temos vários acadêmicos profissionais da área acadêmica envolvidos na construção de políticas públicas ou de estudos sobre segurança pública então é em especial esse observatório de segurança municipal deve priorizar a segurança escolar envolvendo corpo docente corpo discente a comunidade do entorno da escola para desenvolver ações de prevenção da violência na escola e a partir da própria escola fortalecer com apoio administrativo e político os conselhos tutelares na proteção das crianças e adolescentes muitas vezes os conselhos tutelares ficam isolados e sem uma diretriz clara objetiva de ação então é importante que o poder público acompanhe as ações do conselho dos conselhos tutelares e nessa mais geral buscar estabelecer termos de cooperação com a Secretaria Nacional de Segurança Pública evidentemente que não tem a dimensão hoje a Senas que teve nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma mas evidentemente nós temos os municípios de exigir que a Secretaria Nacional de Segurança Pública abra espaços para para garantir apoiar financeiramente com parte do orçamento para os municípios desenvolver políticas de prevenção em linhas gerais essas são algumas propostas indicativas para a construção da política municipal e quero agora desenvolver aqui algumas propostas relacionadas a guarda civil municipal que deve ser a guarda civil preventiva e comunitária se cabe aos municípios como disse bem o Mercadante a ação complementar na segurança pública nos municípios governados pelo PT que possuem guardas municipais a tarefa estratégica da guarda civil municipal é ser uma das principais se não a principal referência da política preventiva e comunitária na cidade não cabe as guardas civis municipais disputar espaço com a polícia militar a polícia militar tem que ter uma relação de cooperação assim como com a polícia civil com a polícia técnica mas não deve disputar ação da polícia militar realizar policiamento ostensivo repressivo é uma atribuição da polícia militar e não das guardas municipais o que caracteriza o policiamento ostensivo é o uso do uniforme para a guarda municipal mas o caráter preventivo diferencia do policiamento da polícia militar porque historicamente as polícias militares fazem pouca pouca prevenção no governo da presidente Dilma foi aprovada a primeira lei federal relacionada às guardas civis municipais a lei 13.022 conhecida como estatuto geral das guardas municipais esta lei federal deveria ser o parâmetro para as ações das guardas municipais em todo o país mas infelizmente ainda não é um parâmetro uma das hipóteses da lei não ser parâmetro para as guardas municipais são as interpretações equivocadas sobre a lei sem basamento no próprio texto da lei se criou a partir da lei 13.022 o mito de que a lei fala de poder de polícia assim como nós temos o mito da democracia racial se criou aqui o mito de poder de polícia a lei 13.022 não regulamenta poder de polícia regulamenta a identidade das guardas municipais até porque o poder de polícia é regulamentado pelo código tributário nacional em que está previsto nessa regulamentação que vários órgãos municipais com poder coercitivo também tem poder de polícia na secretaria de finança na secretaria de posturas municipais na secretaria de habitação portanto não está estabelecido na lei 13.022 o poder de polícia e é fundamental a gente enfrentar esse mito criado a partir da lei as 18 atribuições previstas na lei 13.022 todas elas falam e reforçam o papel e a competência estratégica de fazer prevenção comunitária das guardas municipais tem alguns queria citar aqui dois exemplos absurdos de interpretações equivocadas da lei evidentemente que são duas cidades que não são governadas por nós uma aqui na minha cidade de Osasco não sei se o prefeito Emílio de Souza nosso candidato a prefeito está aí o atual prefeito de Osasco levou membros da guarda municipal para fazer treinamento no primeiro batalhão de choque da polícia militar de São Paulo a rota a rota não vai ensinar policiamento preventivo comunitário e cidadão então é um equívoco e muitas vezes é o próprio poder chefe do poder executivo que leva a distorcer a atuação da guarda municipal em São José dos Campos o atual prefeito comprou fuzis para a guarda municipal depois de ser questionado judicialmente ele disse que os fuzis não é para ser usado pela guarda é só para treinamento e formação ora se não vai ser usado porque comprou então essas ações mostram que uma visão equivocada distorcida da lei 13.022 que é uma grande conquista das guardas municipais pode distorcer a ação importante que as guardas desenvolvem nos municípios portanto a lei federal que instituiu o estatuto geral das guardas fortalece que a guarda municipal tem um papel estratégico de fazer policiamento de aproximação policiamento comunitário e aqui nós queremos citar algumas propostas que poderiam ser prioritárias na ação da guarda civil evidentemente que alguns municípios já realizam o primeiro um programa de segurança escolar eu acho que se as guardas municipais fizerem bem segurança na rede municipal de educação ela já fez 50% da sua missão estratégica o que mais deveria estabelecer a identidade de uma GCM é a segurança escolar o objetivo da segurança escolar é garantir que as escolas da rede municipal tenha policiamento fixo e que a partir desse policiamento se promova uma interação da guarda municipal com a comunidade escolar e com o entorno da da escola da da comunidade escolar é fundamental muitas vezes as prefeituras preferem passar para fazer segurança escolar segurança privada e não deixa a guarda exercer uma das prioridades que aproxima a guarda da população quando ela cuida bem das crianças e dos professores uma segunda proposta é criar projeto patrulha guardiã maria da penha que já existe em dezenas centenas de guardas municipais inclusive a nossa candidata prefeita em salvador é coordenadora do programa de patrulha guardiã maria da penha na polícia militar da baía a pandemia do covid-19 infelizmente ampliou no país inteiro casos de violência doméstica a guarda civil municipal tem um papel estratégico na proteção das mulheres sobretudo as mulheres com medida protetiva o projeto deve ser desenvolvido em parceria com as com a secretaria de segurança urbana ou secretaria de segurança municipal e a secretaria ou coordenadoria de promoção das mulheres onde tiver e com um grupo que trabalha com a questão das mulheres aqui em São Paulo na capital de São Paulo o projeto guardiã maria da penha foi feito em parceria com o grupo de atuação especial de enfrentamento à violência doméstica do ministério público um outro projeto importante previsto na lei 13.022 no estatuto geral das guardas é o programa de mediação de conflitos que é feito em parceria com o poder judiciário a mediação de conflitos é uma das principais atribuições previstas no estatuto geral das guardas e aqui eu quero citar a experiência da gestão do prefeito Fernando Haddad onde 200 guardas municipais foram treinados pelo poder judiciário do judiciário para serem mediadores de conflitos o objetivo desse projeto é resolver pequenos conflitos o que no jogão policial se fala em desinteligência briga de vizinhos conflitos familiares através da mediação e do diálogo para que esses pequenos conflitos não sejam judicializados com parceria com o poder judiciário o próprio poder judiciário indica um juiz que homologa as decisões fruto das mediações realizadas pelas guardas municipais em São Paulo o projeto de mediação da gestão Haddad era uma parceria entre a secretaria dos negócios jurídicos a secretaria de segurança urbana e o tribunal de justiça de São Paulo a secretaria de segurança dos negócios jurídicos garantiu um espaço onde tem 15 salas para os guardas receberem a população a expectativa era criar mediação de conflito nas subprefeituras nas salas próximas salas de atendimento porque muitas vezes as pessoas vão ao poder público levar esses conflitos e não tem uma resposta adequada apoio fiscalização e orientação de trânsito aí é fundamental políticas como ciclovias como limitar a velocidade e vias públicas e as guardas onde não tem um departamento específico de trânsito pode dar um apoio importante uma outra iniciativa é criar projeto Ronda Cidadã de policiamento preventivo historicamente as polícias militares não fazem policiamento preventivo aqui no estado de São Paulo é um policiamento voltado para o confronto voltado para o flagrante delito e o número de ações de violência principalmente no atual governo é um absurdo né 524 pessoas mortas nos primeiros seis meses desse ano e é uma grande novidade da lei da lei federal foi estabelecer o conceito o princípio aliás o princípio de patrulhamento preventivo para as guardas municipais e quando se fala em Ronda Cidadã é indicar que esse policiamento preventivo deve ser diferente do realizado pela polícia militar que tem um caráter mais ostensivo repressivo o que indica que desde a abordagem ao cidadão tem que ser uma abordagem diferente respeitosa houve uma experiência importante também na região do ABC em São Bernardo do Campo com esse projeto de Ronda Cidadã que não deve ser feito só com viaturas os guardas municipais precisam também fazer policiamento a pé de bicicleta dialogando com o comércio no centro da cidade para aproximar da população o objetivo então é estabelecer uma nova abordagem as pessoas de forma respeitosa respeitando a dignidade dos cidadãos um outro projeto importante previsto na lei é que a guarda deve ser efetivamente inserida nos projetos de prevenção interdisciplinares envolvendo as secretarias sociais fortalecer a corregidoria da guarda como órgão autônomo independente também previsto na lei de todos os órgãos do sistema de segurança pública talvez aquele em que mais qualifica identifica a regulamentação de uma agência pública de segurança é a lei 13.022 e por último aqui os dois pontos últimos formação para uma guarda municipal preventiva e comunitária deve ser pautada na matriz curricular criada no governo do presidente Lula e incorporar a mercadante o que você disse que é o tema do racismo estrutural em todo o processo de formação temas como direitos humanos relações de gênero diversidade sexual população e situação de rua estado laico violência contra a pessoa com deficiência contra o idoso contra a mulher uso abusivo de droga política de redução de dano devem ser temas estratégicos para na estrutura curricular de formação das guardas municipais as guardas municipais não podem carregar o preconceito histórico que as polícias têm em especial as ações das polícias militares contra pobres e negros e por último aquelas regiões do país que tem consórcios intermunicipais é importante criar grupo de trabalho de segurança municipal intermunicipal aqui eu remoto eu relembro de novo uma experiência importante talvez a maior experiência de consórcio intermunicipal na região do ABC em que a partir de uma decisão do prefeito Luiz Marinho de doar um prédio para o consórcio foi criado um centro regional de formação de guarda municipal das sete cidades do ABC seis delas têm guardas guardas municipais se estabeleceu uma diretriz uma matriz curricular única para seis guardas municipais e uma direção colegiada envolvendo esses seis municípios cabe a nós cabe ao PT disputar um novo modelo de estado onde a cidadania e o estado democrático de direito devam ser os pilares dos nossos governos sobretudo num governo federal hoje que prega o ódio nós temos que ter nos municípios uma política que prega a cultura de paz e a convivência solidária para colocar em prática esse modelo as políticas públicas que criem o novo conceito de segurança no Brasil temos que ter a perspectiva de enfrentar o senso comum enfrentar as propostas ou políticas reativas porque elas alimentam a violência e o crime nessa perspectiva os municípios tem papel estratégico e não secundário para criar uma polícia nova e um sistema de segurança público novo no Brasil em linhas gerais é essa contribuição preliminar do nosso eixo 4 que envolve vários companheiros e companheiras que estão trabalhando no núcleo da Perseu Abramo presidente mercadante muito obrigado Mariana quero passar a palavra agora para o Paulo Teixeira ele coordena todas as atividades daqui até o final só queria informar que o nosso querido companheiro que teve uma grande experiência de gestão na prefeitura Fernando Haddad que tem muito a acrescentar e enriquecer a discussão teve o governo de saúde de emergência agora na manhã na família próprio dos tempos que nós estamos atravessando ele ainda vai tentar participar e eu passo então a palavra agora ao Paulo Teixeira para que ele conduza os desdobramentos parabéns Mariana pela consistência a todos que participaram dessa e que vem dando uma imensa contribuição para a formulação de uma nova política de segurança pública cidadã no Brasil Paulo com você bom dia mercadante bom dia Mariano bom dia Benedita da Silva em nome de vocês cumprimento todas e todos aqui presentes nessa nossa transmissão eu quero parabenizar o NAP de segurança pública como foi dito nós vamos nós já oferecemos um texto básico que está nesse plano de reconstrução nacional nós estamos trabalhando agora um texto de segurança pública nós temos vários especialistas entre eles acadêmicos profissionais da área policiais civis militares federais rodoviários temos também gente que participou de gestão nessa área da segurança pública pública e dentre os capítulos nós temos esse capítulo que é o capítulo do município na segurança pública que foi tão bem aqui apresentado pelo Benedito Mariano eu se eu pudesse fazer uma reflexão sobre essa proposta do Mariano que ele vai retomar mais para frente a palavra eu diria que os municípios têm que participar também têm que compartilhar dos debates das políticas que não são da sua competência por exemplo adolescentes em conflito com a lei os municípios precisam endereçar a política para os adolescentes em conflito com a lei a população carcerária egressos do sistema carcerário como é que o município dialoga com esse tema dos egressos do sistema carcerário e como que o município dialoga com os estados em relação a política de segurança que é de competência estadual mas além do compartilhamento de dados os diagnósticos e também a visão sobre essas políticas então eu acrescentaria essa reflexão a esse belo trabalho feito por esse núcleo que discutiu políticas municipais dentro do NAPS e que o Mariano sistematizou eu quero agora passar para anunciar e passar para os nossos candidatos de capitais anunciar estão aqui a nossa candidata Benedita da Silva que foi governadora do Rio que foi senadora hoje deputada e que vai ser a primeira pessoa a passar a palavra também está aqui o Gilmar Tato que foi deputado federal foi secretário municipal em duas gestões três gestões duas gestões eu pré-candidato a prefeito de São Paulo está aqui também o Zé Ricardo Vendlin que é deputado federal foi candidato a governador e a prefeito de Manaus é o nosso candidato a prefeito de Manaus vai falar também está aqui o senador Jean-Paul Prats que é nosso candidato a prefeito de Natal e temos aqui também a Cíntia Plisca que é pré-candidata a prefeita em Matinhos e temos vários candidatos aqui representados entre eles estão a representação da nossa deputada que é a candidata a prefeita de Fortaleza Luiziano Lins está aqui o delegado Pedro Felipe que é candidato a vice-prefeito de Curitiba e está aqui também um representante da candidata de Alvorada Estela Faria e do candidato de Caxias Pepe Vargas e tem também aqui o nosso candidato a vereador ele é candidato do NAPS a vereador de Natal que é o Pedro Tchê também que está aqui presente então eu vou começar passando a palavra para Benedita da Silva depois para o Gilmar Tato depois para o Zé Ricardo Vendlin depois para o João Paul Prates que são os nossos candidatos nas capitais aqui presentes então com a palavra a companheira Benedita da Silva nossa sempre governadora senadora nossa grande e gigante rainha é bom dia a todas e a todos quero cumprimentar é o Luiz Mercadante essa iniciativa fantástica ao Mariano por sua exposição cumprimentar aí o nosso moderador deputado Paulo Teixeira e os demais é muita gente eu acho que tem o que Tecosta Pedro o Jean Berriel Sérgio Luciano Gabi foram os que eu alcancei aqui eu queria Paulo nesse momento fazer uma umas considerações aqui na verdade são perguntas todo mundo conhece e sabe da situação de segurança na cidade do Rio de Janeiro é no estado mas a cidade do Rio de Janeiro essa é o cartão de visita onde as coisas acontecem com grande número de favelas e com grande número realmente de violência e agora quando você vai fazer por live toda e qualquer discussão já vai começar também os programas de debate das TVs se perguntam sobre segurança então achei muito importante que nós estejamos aqui para que tenhamos esse modelo que vai nos direcionar na feitura de um programa de governo onde essas políticas de segurança elas sejam também uma que nós possamos ter intersetorialmente condição de trabalharmos até com parte da ação de estado e é isso no nosso caso particular eu sei que aqui não está para resolver os particulares mas sim orientar na política municipal mas como fazer eu fico pensando no estado onde está totalmente contaminado seja uma contaminação da polícia uma parte da polícia milícia e a outra parte que é a questão da bandidagem e o que as pessoas cobram é segurança eles não querem saber se você vai se a prefeitura tem ou não responsabilidade com a segurança ele precisa de segurança então para mim é o mais importante deixei a outra reunião porque para mim o mais importante é fazer essa discussão aí nós colocamos uma questão de fortalecimento dos conselhos tutelares coisas que nós sabemos bem no Rio de Janeiro os conselhos tutelares foram na verdade aqui na cidade do Rio de Janeiro foi um escândalo porque o prefeito Crivella colocou as igrejas inteiras candidaturas de igrejas inteiras e foi uma loucura poucos da sociedade civil teve oportunidade de sair conselheiros alguns poucos saíram conselheiros a outra questão é o fechamento essa sugestão como o fechamento dos bares a gente sabe que diminui realmente o fechamento dos bares às 22 horas principalmente na cidade do Rio de Janeiro onde os nossos bares agora funcionam com uma abertura que ocupa calçada fecha a rua para os rolezinhos e às vezes até segunda-feira você tem isso então como a gente pensar de ter uma sugestão dessa que a gente possa agora não vai acontecer o rolezinho nas comunidades periféricas porque é evidente que o serviço de repressão ele está para isso aí se você tem o charme o balifunk ou até mesmo a festinha de aniversário você tem toque de recolher seja de um lado ou seja do outro a questão da iluminação da cidade esses instrumentos e tudo e os novos equipamentos aqui colocados eu quero concluir dizendo o seguinte eu tenho também a guarda municipal como uma guarda cidadã ela deve funcionar tal e qual mas a formação inexiste dessas guardas nós sabemos que inexiste e aí como nós vamos dar uma formação que tipo de formação evidente nós teremos que dar para essa guarda municipal na medida em que você tem a metade da população querendo armar claro nós somos inteiramente contra armar a guarda municipal ela tem que ser uma guarda cidadã e aí as orientações que foram dadas aqui são bem pertinentes possíveis da gente adequar mas nós estamos vivendo um novo momento e um novo tipo de organização tanto da sociedade como das estruturas públicas e temos trabalhado com novos equipamentos eu me lembro que no Rio de Janeiro quando nós colocamos o esqueci o nome agora também na cidade drones seriam drones não para para correr o o estado agora ai meu Deus do céu esqueci agora não vem na mente bom foi uma censura enorme mas nós conseguimos diminuir muito hoje ele tem um nome sofisticado que é drone aí você tem o drone nós precisamos ter um novo modelo de reorganizar esse estado e o uso desses equipamentos que também não é de manipulação de todos na formação da guarda municipal e também para os servidores nós estamos numa era digital então como você vai montar essa sala de monitoramento mas ela também ela tem que ir um pouco além da sala de monitoramento e você poder também ajudar na questão da fiscalização da execução das políticas públicas porque quando a gente fala de intersetorialidade eu estava aqui feliz da vida porque trabalhei também como secretária de estado em todos esses programas de de inclusão de ser o dirigível agora me lembrei o dirigível de inclusão e toda essa essa ação Paulo que nós tivemos mulheres da paz espaço urbano seguro da 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 juventude tivemos tudo isso mas a gente tinha governo como nós vamos sem governo sem o apoio sem o suporte de governo como é que nós vamos tratar essa situação nosso projeto é fantástico é maravilhoso só não estamos no governo nós podemos ir com todas aquelas políticas intersetoriais que são sociais que a gente vai para nossas comunidades e vamos fazer isso que é a questão da segurança social isso muito bem mas a gente precisa também dar uma atenção pensar aí como é que nós podemos sem ter governo e com terra arrasada todos nós vamos pegar as prefeituras terra arrasada dentro dessa política que aí está eu concluo dizendo para vocês que eu confesso que é desafiante para quem está saindo candidato majoritário agora nem após nem após o golpe da da Dilma a gente está dizendo uma realidade que é agora é nesse momento está enfrentando essa política e o Rio de Janeiro tem sido para mim o grande laboratório de todas as maldades de todas as políticas das mais políticas do governo Bolsonaro até porque ele é daqui mora aqui e isso é muito sério muito obrigado Benedita da Silva próxima prefeita da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro bom antes de pedir para o próximo eu queria anunciar também a presença aqui entre nós do Berriel candidato a prefeito de Nova Iguaçu também o Vladimir pré-candidato a prefeito de Pinhais e o tenente Edson Gomes pré-candidato a vereador em João Pessoa bom passo a palavra agora ao nosso candidato a prefeito de São Paulo Gilmar Tato muito obrigado Gilmar por participar aqui conosco bom dia meu deputado Paulo Teixeira bom dia Benedita da Silva Alberto Cantalice bom dia Luiz Mercadante nosso presidente da fundação cumprimentar todo o núcleo do NARP de segurança pública cidadã e cumprimentar o Benedito Mariano que também foi secretário de segurança urbana aqui na cidade de São Paulo com muita competência nos nossos governos eu tive a honra de estar junto com ele aqui na cidade de São Paulo a exposição do Mariano ela é uma exposição profunda e que exige um debate também bastante profundo entre nós então a primeira coisa é que para você resolver ou diminuir a violência urbana por exemplo na cidade de São Paulo você tem que pensar o território e nós temos experiências inclusive internacionais Medellín foi uma cidade que onde teve uma uma ação estratégica do Estado no sentido de fazer levar políticas públicas para o território então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que realmente compete ao Estado a levar políticas públicas no território e em função disso acho eu que o carro-chefe desse processo é a cultura é a educação e cultura então para você abrir uma janela para essa juventude negra que está sendo morta todos os dias nas favelas nos cortiços e juventude pobre o caminho é você ocupar o território e uma maneira de se ocupar o território o carro-chefe ao meu ver é a cultura evidentemente que você tem que ter outras políticas como esporte lazer uma educação de qualidade libertadora e fazer com que a comunidade realmente ela ela participe deste processo de ser de construirmos cidadãos na nossa cidade a outra é o que o Mariano falou que é a questão da prevenção e a prevenção e o papel das guardas nessa prevenção e é fundamental aqui na cidade de São Paulo eu tenho conversado com algumas pessoas da guarda alguns comandantes e hoje a guarda ela é um apêndice da polícia militar e em relação para vocês terem uma ideia na questão da violência contra a mulher ela 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 atua simplesmente para evitar aproximação do homem quando tem uma decisão judicial que essa pessoa não pode se aproximar da mulher quer dizer não tem uma não tem nem nenhuma política que que essa essa que o Mariano falou e você ter uma uma patrulha guardiã ou você ter uma política de prevenção em relação a violência contra a mulher que tem aumentado aumentou em 53% na cidade de São Paulo a mesma coisa em relação elas aguardam cuidar dos bens dos próprios municipais como por exemplo as escolas então o que a gente vê é uma preocupação da guarda de querer ser polícia de disputar muitas vezes de quem é mais competente do ponto de vista da ação né Mariano e não da prevenção então dito isso eu queria assim não sei se é provocar o Mariano mas até para fazer um debate ver se nós estamos no caminho certo eu não tenho uma visão assim muito romântica em relação a força do Estado eu acho que quando você tem a força o aparato do Estado quando está relacionado a força primeiro tem que ter controle tem que ter diretriz política e tem que ter controle se você não tem controle da força do Estado quem sai prejudicado são as pessoas são os cidadãos e cidadãs de bem nas cidades então primeiro tem que ter diretriz política clara e uma dessas evidentemente que a a defesa e ter cursos e pôr no currículo de direitos humanos é fundamental então eu acho que nessa questão nós do PT nós temos que radicalizar quer dizer a força de segurança está para proteger as pessoas e não para combater e tem que ter comando então política tem que ter comando e tem que ter a guia porque nós estamos falando de um aparato de Estado que tem força que tem arma que tem então se se a gente deixar solto isso vale para a guarda vale para as polícias vale para a polícia militar vale para para a polícia federal vale para todas as polícias então diretriz política comando e hierarquia a segunda coisa Mariano eu queria eu queria dialogar com você eu 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 acho que tem que ter parceria com a polícia militar não assim na área de inteligência quer dizer para você combater agora não é mais a prevenção mas para você combater o crime eu eu imagino que o prefeito a prefeita tem que saber o que acontece no seu território como é que um prefeito de uma cidade grande ou pequena média acontece morte todos os dias de jovens negros na periferia a polícia uma parte da polícia mata todos os dias ou mesmo a guarda mata todos os dias como é que às vezes você tem violência e mais violência e o prefeito não tem nada a ver com isso não acho eu que o prefeito ele tem que cuidar do seu território então você falou dos consórcios de guardas das guardas dos consórcios que é importante mas o prefeito e a prefeita tem que ter um diálogo com o governador tem que ter um diálogo com o secretário de segurança pública com o comandante da polícia militar da polícia civil e falar olha você você está nesse território você não pode um batalhão aqui está matando gente todos os dias e o prefeito não tem nada a ver com isso a outra coisa que eu queria falar é usar quando eu falo usar a inteligência usar das informações por exemplo como os os radares a a central da polícia militar daqui do estado de São Paulo e da capital ela só conseguiu ser inaugurada na época pelo Alckmin porque eles usaram a tecnologia dos radares que nós fizemos na cidade de São Paulo então a questão da fiscalização eletrônica e que a gente fala muito de câmeras de vídeos mas hoje você tem tecnologia que permite você controlar um carro roubado por exemplo você sabe exatamente onde ele está circulando na cidade isso pode ser feito numa região metropolitana e através de convênios em relação a isso por último eu vejo a guarda é muito difícil a guarda não estar armada Mariano sim ao meu ver não é defesa civil assim eu acho que a guarda ela não é polícia ela não está para o combate não está preparado para isso ela está para proteger os bens próprios e os cidadãos da cidade e orientar evitar conflitos mas também ela não pode ser uma defesa civil que vai lá só atua no momento do desastre então por isso que eu assim na minha minha não sei se é porque eu estou aqui na cidade de São Paulo a guarda a arma a arma você tem que ter o calibre adequado ela ela tem que ter porque para você para ela também se proteger e nós temos dificuldade de fazer esse diálogo acho aqui com mesmo com os movimentos sociais porque não é fácil porque a visão que a gente tem da guarda da polícia e da guarda também é daquela todo movimento social que acontece um despejo uma manifestação está lá a guarda ajudando a polícia acho que ainda ela não tem que cumprir esse papel mas ao mesmo tempo se você tem um adolescente um jovem que muitas vezes está armado e que muitas vezes ele vai vivendo assim age para muitas vezes vai para o confronto também ou com o cidadão ou com a própria guarda ele precisa também se defender na mesma proporção que está sendo agredido então são essas considerações Paulo que eu queria fazer e vou precisar muito do Mariano aqui para ajudar no programa de governo o Abdael está aqui também acho que na sala está ajudando bastante que é o nosso coordenador e cumprimentar todos e todas os candidatos e candidatas a prefeitos nesse país afora boa sorte para todos vocês o que a gente puder ajudar aqui na cidade de São Paulo nós estamos à disposição obrigado Paulo parabéns pela pela iniciativa aí Mercado Antigo obrigado Gilmar Tato próximo prefeito de São Paulo a Jaqueline Muniz ela disse aqui que ela foi ela participou do governo da Benedita da Silva né a Benedita estava se referindo ao dirigível que foi colocado pela equipe a Jaqueline participou e foi apelidado de balão mágico balão mágico tá certo a Jaqueline está aqui ela foi da tua equipe ela está é uma das nossas coordenadoras do programa de segurança pública ela que é professora da Universidade Federal Fluminense agora nós vamos para Manaus próximo prefeito de Manaus José Ricardo Wendling com a palavra Zé Ricardo o teu som está fechado e aqui nós não temos muito bom dia bom dia Zé eu sugiro que você pare o carro por conta da tua internet que está picotando se você puder parar o carro seria a melhor dos mundos esse é o nosso problema vou parar o carro aqui a nossa internet realmente é cruel mas então companheiros companheiras eu acho que foi fundamental trazer esse debate sobre a segurança pública nós vemos aqui na cidade de Manaus a maior cidade da Amazônia é exatamente uma cidade que grande desafio que nós temos envolve a questão ambiental de modo geral mas quando a gente fala da área urbana fala da questão da vida das pessoas hoje todo mundo está falando da segurança Manaus na eleição a maioria votou no Bolsonaro muito forte ainda essa coisa da solução mágica para resolver a segurança pública a questão das armas do armamento então assim muita gente falando olha a prefeitura tem que ter um armamento para a guarda municipal ela tem que estar fazendo enfrentamentos e isso é muito forte muito forte a ideia de que realmente a guarda municipal tem que ter essa função de polícia eu não entendo dessa forma nós fizemos agora esses dias um debate sobre segurança cidadã vendo as experiências do partido em vários municípios e aí vendo as questões principalmente políticas sociais de inclusão social aquele que a prefeitura tem de forma constitucional como obrigação realmente o cuidado com os bairros com a periferia com o acesso com a iluminação com a manutenção das vias com as condições adequadas para uma boa circulação inclusive da estrutura da polícia nós tivemos aqui um tempo uma pequena experiência que eu acompanhei um pouco em algumas localidades da cidade onde a parceria da polícia com a prefeitura contribuiu para reduzir incidências de roubos de assaltos de agressões em algumas localidades principalmente proximidade de escolas quanto a venda de drogas então fizeram um trabalho conjunto e que reduziu de forma significativa e aí entrou a questão tecnológica câmeras um acionamento mais rápido uma ligação mais direta entre os interlocutores do ambiente da escola com a polícia e uma atenção mais rápida uma circulação melhor e a presença da polícia tudo isso contribuiu numa parceria e eu acredito que não tem jeito porque a polícia é do estado se não conseguimos construir algo que trabalhe essas parcerias aí é muito difícil não vou entrar nem no detalhe do que a polícia faz a truculência de uma polícia militar e às vezes uma ineficiência de uma polícia civil até para investigar e trazer resultados melhores mas nós temos que apostar naquilo que a prefeitura tem de responsabilidade primeira eu acredito que o trabalho com a juventude as políticas voltadas para oportunidades precisa ser um ponto forte claro que a guarda acredito que a guarda nós precisamos profissionalizá-la não com armamento mas ela ser um instrumento de diálogo de orientação é preciso de guarda municipal nos lugares a simples presença dizem as pessoas as pessoas sempre falam olha se tiver um guarda municipal aquilo já vai inibir já vai diminuir determinadas situações agora não pode ser um guarda municipal com cabeça de polícia que acha que tem que estar chegando toda hora e eventualmente já querer agredir bater etc mas nós precisamos nós temos muitos espaços públicos que a guarda municipal teria um papel fundamental orientativo humanizante inclusive e um canal de comunicação para essa ligação com a polícia com mais rapidez nós temos muitas escolas em Manaus que não tem nenhum tipo de segurança é uma coisa cruel uma escola enorme sem nada o final de semana terra sem lei então é fundamental esse debate da segurança eu vi as colocações foram feitas nos ajuda também a refletir mas da nossa parte nós estamos observando experiências realmente de outras cidades do porte parecido de Manaus Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes não para de crescer temos aí também o fenômeno da migração estrangeira muito forte aqui antes com os haitianos e agora venezuelanos sempre tivemos também de outros países mas essas duas realidades que nós tivemos agora em anos recentes também criou um determinado impacto ainda mais agora na pandemia na questão do trabalho de emprego e então e também moradia temos um grande desafio e também da segurança e a prefeitura tem um papel fundamental no acolhimento de migrantes e hoje isso não está acontecendo a prefeitura pouco intervém pouco contribui aliás no geral a gestão do Arthur Vigílio são 8 anos não se preocupou com essa questão da prefeitura contribuir para melhorar a segurança na cidade então nós vamos estar enfrentando isso mas o maior enfrentamento é o pensamento ainda lamentável de muita gente com essa ideia do Bolsonaro de resolver tudo na base das armas de armar a população e não é esse o nosso discurso e todo mundo sabe que esse não é o caminho mas eram essas nossas contribuições parabéns vamos estar juntos estamos bastante confiantes aqui em Manaus muita gente contribuindo com propostas e ideias nós implantamos aqui a plataforma virtual que foi desenvolvida pelo Partido dos Trabalhadores e muita adesão muita gente da universidade contribuindo com ideias por conta de estudos feitos em relação em várias áreas inclusive na questão da segurança pública então isso tudo vai nos fortalecer no processo da campanha política era isso Paulo obrigado boa sorte a todos os companheiros e companheiras nessa caminhada desse ano valeu muito bom próximo prefeito de Manaus José Ricardo Wendling e tem entre os candidatos a vereadores um membro do NAPS aqui lembra ele é policial civil não é José Ricardo abre o teu microfone é o delegado João Vito Tayar delegado de polícia também candidato a vereador que está junto aí nessa luta que é membro do nosso NAPS obrigado José Ricardo Wendling e agora de Manaus nós vamos para a maravilhosa Natal com o nosso candidato a prefeito senador Jean Paul Prates com a palavra senador Jean Paul Prates meu querido amigo Paulo estão me ouvindo bem né estou aqui atentamente prestando atenção na aula do nosso querido Benedito Mariano a quem eu desde já agradeço aí pelas pela objetividade principalmente do trabalho e parabenizo a todos aí do NAP de Segurança Pública Cidadã saúdo também a querida colega Bené colega Tato dessas missões quase impensáveis para nós nesse momento terrível da política brasileira a gente está enfrentando como a Bené disse aí um desafio gigantesco né que é se candidatar também o Zé Ricardo aí se ainda estiver nos ouvindo aí no carro né e a todos vocês todas vocês que estão nos acompanhando aqui assessorias e queridos companheiros é Bené eu vim já contei essa história para você eu estou nascido em Botafogo Botafoguense de nascimento e vim para o para o Rio Grande do Norte trabalhar com petróleo energia mas resolvi me mudar definitivamente em função da incapacidade que eu percebi de resolver o problema da violência urbana no Rio e da da degradação toda que a gente está hoje presenciando e confesso que cheguei a quase me arrepender quando vi um espasmo de riqueza e de e de soluções durante um período que dourado aí da Petrobras da atividade do petróleo que eu acompanhei e ajudei a escrever né porque em 97 ajudei a escrever a lei do petróleo que você estava lá e também participou desse processo uma luta danada para não quebrar o monopólio de forma entreguista né de colocar uma lei decente que gerou os royalties que geraram tanta riqueza para o Rio de Janeiro para os municípios norte-fluminense enfim aqui também no Rio Grande do Norte municípios de petróleo mas mesmo assim nós tivemos um espasmo aí um grande impulso na receita do Estado eu me lembro da diferença de orçamento do Marcelo Alencar para o garotinho quando ele começou a fazer hotel de um real tudo a um real e era claro o dinheiro do royalties e a gente imaginava que isso pudesse salvar o Rio de Janeiro de um problema crônico de deixar ter sido capital mas enfim não conseguiu o flagelo do escândalo altamente proporcional e o governo politicamente da Lava Jato acabou com as empresas que gravitavam em torno da Petrobras acabou com esse ciclo de prosperidade e para compensar alguns governantes também dessa época não contribuíram muito com as suas com as suas gestões enfim eu miguei para cá em 99 Bené e sinto e sentia também que Natal é um Rio de Janeiro é um laboratório de Rio de Janeiro porque tem uma configuração muito parecida praiana muito turista muito dólar rodando a estrutura toda feita para serviços não tem mais espaço para indústrias se aí no Rio nós temos a Avenida Brasil degradada onde tinha as grandes fábricas aqui nós não temos mais espaço 40% da área de Natal é preservada é área ambiental a área metropolitana é pequena o resto já são outras cidades vizinhas como aí no Rio também você der um passo já cai em Caxias já cai em Belfort Rocha já cai nas cidades vizinhas aqui a região metropolitana é onde tem atividade de fato onde tem a possibilidade de haver expansão industrial então é uma cidade de serviços cidade voltada para turista para migrantes migrantes que tenham do que fazer do que investir e e eventualmente atividades de alta capacidade de alta margem como atividades tecnológicas digitais etc essas coisas rodam muito dinheiro e com o ciclo da energia eólica e com o próprio petróleo também sede de empresas executivos enfim isso nos nos assemelha muito ao Rio de Janeiro e os desafios são grandes eu quero saudar também Pedro Tchê que está aqui conosco que é um cara que conhece bem toda a nossa realidade aqui de Natal pode confirmar aí eu tenho visto ao longo dos meus 20 anos de Natal as filiais do crime de São Paulo e do Rio se estenderem para cá e esse pessoal vem para cá com a maior alegria do mundo porque vem para um lugar onde as pessoas são muito mais ingênuas o poder público está muito mais despreparado apesar de a gente ter críticas ao Rio e São Paulo por mais que haja críticas são poderes públicos na segurança muito mais calejados muito mais malandros muito mais já já conhecedores dos meandros dessas coisas aqui não então o cara vem para cá fresquinho fazer as usar os golpes mais antigos que existem usar as estratégias mais precárias se estabelecem em comunidades que são escamoteadas muitos natalenses Natal é uma cidade muito conservadora por tradição já e o natalense uma das coisas que ele se orgulha e mostrar para o amigo que vem visitar é dizer que Natal não tem favela tem mais de 40 comunidades escondidas embaixo do lodo do mangue atrás da ferrovia por trás de um tapume são favelas não visíveis como as do Rio ou de São Paulo são favelas escamoteadas estão embaixo do tapete e são grandes focos de problemas sociais são pessoas que vivem condições subhumanas porque a favela escamoteada não tem nem orgulho de ser favela ela não tem nem orgulho de ser comunidade é muito difícil lidar com pessoas que estão escondidas elas têm vergonha de onde moram o Rio de Janeiro já passou por isso e já um pouco que superou isso de certa forma mas aqui isso ainda ocorre então é como se você tivesse um raio-x do Rio de Janeiro há 50 anos atrás com os problemas e talvez até com as soluções por que não da era moderna mas o precarismo das coisas nos coloca desafios muito grandes nós temos um bom monitoramento aqui nós temos o óbvio que é o Observatório da Violência é um trabalho muito bom essa questão que o Mariano levantou das parcerias com as universidades com o monitoramento a informação as parcerias com movimentos sociais Ministério Público Judiciário é possível potencializar muito mais essa questão da mediação de conflitos eu acho que a gente tem muitas coisas a beber dessas propostas do NAP queria realmente agradecer isso eu acho que tem um desafio em relação a essa questão que falaram das igrejas evangélicas nós temos uma proliferação muito grande aqui delas e o que é desafiador é que são núcleos pequenos independentes parece que se criam dissidências ou cada um resolve criar uma igreja como se fosse um negócio e aquilo fica ali nos bairros já não é mais aquela extensão tipo franquia das grandes marcas são coisas pequenas e ficam ali e isso na verdade vem substituir uma atividade que vocês falaram da abertura das escolas nos fins de semana talvez fosse uma coisa interessante para meio que competir no bom sentido com essa movimentação que é muito medíocre aqui entre nós é muito medíocre é um cara mais proeminente ali da cidade põe uma igreja bota uns banquinhos começa a falar um monte de coisa aí normalmente tendem a beber muito desse discurso justicialista antipolítica porque isso favorece essas pessoas você põe um púlpito não é político você tem que falar mal do político para você ter o pessoal ao seu lado então é uma essa é um dilema que é muito mais amplo do que a questão da segurança mas que o PT nós temos que nos enfrentar disso aí é muito ruim falar da reunião da religião dos outros da fé da crença dos outros nós temos evangélicos demais nas nossas bancadas mas nós temos que aprender desses evangélicos das nossas bancadas como dialogar com essas pessoas para não afrontar diretamente a fé dos outros mas também não deixar esse tipo de movimento oportunista quando oportunista tomar conta da vida comunitária nos fins de semana porque isso exclui muita gente porque tem muita gente que não se interessa e inclui muita gente numa mentalidade equivocada de combate a violência de justicialismo de fazer justiça com as próprias mãos ou de resolver as coisas porque Deus está protegendo então eu vou para a briga de qualquer jeito enfrento até pandemia se eu estiver com Deus e tal enfim é muito complicado nega a ciência então enfim era deixar isso acho que de fato é importante que a gente tenha essas palavras-chave que Tato falou aí São Paulo é uma cidade que ensina qualquer um a administrar qualquer coisa que administrou São Paulo Haddad que o diga está preparado para qualquer lugar do mundo para ministrar qualquer país então assim diretriz é importante comando essa questão do comando aqui né Pedro é importantíssima a gente tem a polícia todos os estados do Nordeste estão em palpes de aranha ultimamente cada vez que tem um movimento de polícia militar ou coisa a gente fica com receios a gente sabe que tem conexões aí outras conexões que não as institucionais ocorrendo há algum tempo então o comando mostrar o comando incutir um certo temor reverencial por parte dos governadores em relação às suas forças é importante é um trabalho do dia a dia Fátima aqui acho que tem feito isso com muita confiança com muita tranquilidade ela tem um secretário de segurança confiável a meu ver pelo menos é um cara com muita experiência com muito muito traquejo da tropa conciliador enfim acho que é um bom um veículo aí de manter isso calmo e tranquilo a questão da formação acho que é importantíssimo em relação à guarda municipal em relação à mentalidade a atitude do guarda a atitude das forças em geral e enfim para não ser muito longo eu acho que no caso das guardas municipais a gente tem que trabalhar de fato mais do que a autonomia a questão da identidade própria as pessoas têm que associar a guarda municipal a não ser concorrente o apoio de PM a ter um papel próprio papel da força mais próxima da força do guarda amigo do parceiro que está ali no próximo que vem a pé visita a minha rua passa por ali conhece meus filhos trata com a gente e que qualquer coisa que a gente tiver até uma briga de vizinho ou porque botou um portão porque o cachorro está latindo e tal eu posso chamar aquela pessoa e aquela pessoa vai estar formada para fazer uma mediação para fazer uma reunião fazer um entendimento enfim é um outro tipo de agente a gente tem que forjar essas imagens essa imagem na cabeça das pessoas de que ali existe um agente público que pode tratar sem armas mas com muita formação muita calma muita tranquilidade muita proximidade e amizade com as pessoas pode ajudar muito a vida comunitária eu acho que é meio que por aí eu vou deixar aqui correr a reunião vou estar aqui ouvindo agradeço a todos e estamos animados aqui eu acho que dá para fazer um trabalho dá para salvar Natal ainda dessa deterioração que a gente tem tido aí nas maiores cidades nós vamos virar um milhão de habitantes ainda não temos um milhão de habitantes ainda em Natal temos mais do que isso na região metropolitana como um todo mas Natal em si ainda está na beira chegando aí a 900 mil habitantes provavelmente na próxima gestão virará um milhão de habitantes isso muda completamente a nossa nosso status aí do ponto de vista não só demográfico claramente mas também de financiamentos acesso a entidades multilaterais planejamento urbano então desafio muito bacana eu estou muito animado eu estou animado em ser candidato já que dirá se ganhar se ganhar me segura abraço valeu bom esse ânimo é santo muito importante que você esteja se propondo a ser o nosso candidato que esteja animado e que possa ser o próximo futuro o próximo prefeito de Natal e o Pedro Tchê que é o nosso vereador aí de Natal participei do lançamento dele anunciar aqui a Tiziana Studert que é secretária de Movimento Popular do PT do Ceará que representa a candidata prefeita Luiziane Lins também o Alceu Cardoso que é membro da coordenação de campanha do Pepe Vargas em Caxias do Sul e o último que vai falar pelas capitais é o candidato a vice-prefeito de Curitiba delegado Pedro Felipe que é o pré-candidato a vice-prefeito de Curitiba com a palavra o Pedro Felipe bom dia a todos bom dia Paulo Teixeira nosso coordenador aqui do NAPES bom dia nosso ministro Mercadante a todos os colegas que me antecederam parabenizar aí a brilhante explanação do Benedito Mariano que esteve conosco aqui ontem em Curitiba podendo explanar seus conhecimentos sua experiência que traz tanto no campo teórico teórico como no campo prático parabenizar o partido por essa iniciativa que vem acrescentar muito aos nossos trabalhos nossos estudos aqui nessa fase de pré-campanha nas capitais em todas as cidades do Brasil onde teremos candidatos isso é muito importante porque nos embaseia o nosso trabalho aqui e em todas as cidades do Brasil agradecer mais uma vez ao partido e nos colocar à disposição nessa batalha aí que nós temos tanto na eleição de 2020 como preparatória para a eleição de 2022 precisamos mostrar que não é só a direita que entende segurança pública que nós da esquerda também entendemos segurança pública também temos projetos na área de segurança pública e também estamos gabaritados para tratar de segurança pública para combater aí todo o obscurantismo desse governo Bolsonaro e dessa turma que acha que fazer segurança pública é fazer arminha com a mão e falar que bandido bom é bandido morto é isso muito obrigado Paulo muito obrigado Pedro Felipe próximo vice-prefeito da cidade de Curitiba e importante dizer que o modelo deles segurança pública não tem nenhum apreço à vida das pessoas como é o modelo de governo vejam com 117 mil mortos pelo covid quando tinha 50 mil o presidente andou de jet ski quando tinha 100 mil ele andou de moto e agora com 115 mil ele prometeu encher de murro a boca de um repórter e o modelo de segurança pública deles é igual é violência acima de violência aumentar a violência e não dar segurança para a sociedade é por isso que nós estamos fazendo um programa de segurança pública cidadã para dar segurança às pessoas e preservar a vida das pessoas eu vou devolver a palavra agora ao Mariano se ele quiser fazer um comentário aqui das anotações feitas eu quero sim Paulo obrigado eu queria Mariano antes de você falar me permita anunciar já passaram de 30 mil pessoas que estão assistindo essa transmissão no facebook no twitter e no youtube 30 mil pessoas demonstram interesse pelo nosso partido e pela proposta de segurança pública para os municípios que é esse o capítulo que nós estamos discutindo aqui na manhã de hoje devolvo a palavra ao Mariano Benedito Mariano obrigado eu queria fazer rapidamente dois comentários na fala da companheira Benedita e do Jumar Tato talvez de todas as capitais o maior desafio para ser prefeito de uma capital está na mão da Benedita da Silva em razão de toda a situação do Rio de Janeiro de ter um governo estadual que propõe violência que faz um discurso beligerante a atuação não só do crime organizado mas de uma outra modalidade do crime organizado que são as milícias então o Rio de Janeiro é uma situação muito grave mas eu diria e aí já dialogando com um pouco o que o Tato falou prefeita futura prefeita Benedita que o caminho aí é a cultura cidadã isso eu dialogo muito aí com o que foi dito pelo pelo Tato e o que o que a senhora disse de espaço urbano seguro de desenvolver políticas de cultura cidadã acho que as experiências de Bogotá e de Medellín são extraordinárias porque fizeram diminuir vários índices de crime e em uma situação de conflito a minha sugestão é se eleita no Rio de Janeiro a senhora manda uma comissão para beber das experiências de Bogotá e Medellín que tiveram ações relacionadas a cultura cidadã envolvendo a juventude envolvendo as regiões de maior vulnerabilidade e que deram grandes resultados eu concordo com o Tato de que precisa ter muito comando para também defender uma política preventiva e comunitária isso passa muito pela posição do prefeito pela posição do secretário municipal e acho que o prefeito deve dialogar com as polícias estaduais a ideia de retomar o gabinete de gestão integrada municipal é que o responsável pela polícia militar na capital ou na cidade da polícia civil sejam convidados a discutir e que a própria prefeitura produza diagnósticos sobre a violência para dialogar com as polícias a contribuição que os municípios dão ao governo do estado para manter as unidades da polícia civil e da polícia militar são extraordinárias o dia que o município não pagar mais aluguéis de distritos policiais de companhias ou batalhões ou comando de policiamento de áreas as polícias param então se já dá uma contribuição orçamentária importante inclusive eu acho que nas grandes cidades deveria estar explicitado qual é o tamanho da contribuição orçamentária do município para as polícias estaduais se contribui com as polícias pode dialogar para falar olha naquela região o índice de determinados crimes é comum então a prefeitura também propor para que o governo do estado as polícias estaduais tem ações diferenciadas em cada território então acho fundamental o diálogo com as polícias estaduais sobre o comando do prefeito o prefeito que tem que chamar essas reuniões com as polícias estaduais pela autoridade institucional e política que tem há várias acho importante reforçar os programas para a juventude e de adema teve o jovem aprendiz que foi uma experiência importante o Felipe me disse numa live que ele conversou com os primeiros jovens do jovem aprendiz que hoje já são adultos e que o programa desenvolvido pela prefeitura ajudou na formação profissional e na formação desses jovens então eu acho que esse olhar prioritário para a juventude para as mulheres nas periferias são fundamentais e queria dialogar sobre a questão de guarda municipal armado ou não eu citei aqui Gilmar alguns tipos de armamento que eu acho que não cabe a guarda como fuzil comprar fuzil armamentos pesados mas a minha experiência trabalhando em município foi sempre com guardas armadas em São Paulo em Osasco em São Bernardo do Campo e eu pessoalmente acho que é um falso debate guarda armada ou não nós temos no Brasil cerca de mil GCMs cerca de 600 são armadas e cerca de 400 não são armadas isso é uma decisão do prefeito a lei 13.022 no seu artigo 1º diz que as guardas municipais são instituições de caráter civil uniformizada e armadas armadas por quê? para reforçar que não tem impedimento a 600 guardas que são armadas continuarem armadas mas evidentemente que a decisão de armar ou não a guarda municipal é do prefeito municipal mais do que o uso da arma de fogo para a guarda municipal é para o guarda se sentir seguro depende da dimensão do trabalho que a guarda realiza no município para fazer segurança escolar principalmente à noite se tem cursos para adultos nos bairros periféricos o guarda com a arma vai se sentir seguro então é mais para a segurança do guarda felizmente as guardas municipais não tem a cultura de letalidade que tem as polícias estaduais em especial as PMs o que precisa ter comando claro e objetivo é que as guardas municipais armadas tem que fazer policiamento comunitário e cidadão e não fazer policiamento ostensivo repressivo porque aí ela se assemelha à polícia militar disputa com a polícia militar e não tem a função constitucional institucional da polícia da polícia militar mas eu não vejo problemas de guardas municipais armadas eu só trabalhei com guardas municipais armadas o que implica em que os órgãos corregedores das guardas municipais tem que ser muito forte autônomo independente para ter fiscalização e acompanhamento o armamento das guardas municipais não está estabelecido na lei 13.022 está estabelecido no estatuto do desarmamento onde se estabeleceu no regimento interno do estatuto do desarmamento muitas regras para as guardas municipais armadas então evidentemente que qualquer guarda armada o candidato a prefeito ou a prefeita propor desarmar vai criar uma tensão nas guardas agora a guarda que não é armada se tornar armada isso depende da decisão dos prefeitos porque muitas vezes uma guarda desarmada pode ter uma ação agressiva às vezes maior que uma guarda armada pode ter uma cultura militarizada maior que uma guarda armada então acho que é um falso debate a questão do armamento eu pessoalmente acho que se for para ter uma atuação mais estrutural mais ampla no município não tem problema nenhum a guarda ser armada e eu sempre trabalhei com instituições armadas e respeito os prefeitos que entendem que não cabe a guarda municipal fazer policiamento mesmo que preventivo razão pela qual não precisa usar a arma não dá para fazer policiamento preventivo sem ter os instrumentos adequados então além da arma é importante garantir por exemplo que todas as guardas os guardas municipais tem um colete leve a prova de bala o colete é tão importante ou mais importante que a própria arma de fogo então dependendo do que o prefeito quer para a sua guarda municipal se além de cuidar de próprios públicos de dia e de noite vai fazer policiamento preventivo é mais adequado que esse policiamento preventivo seja feita por uma guarda municipal armada não acho que é conflito isso e que nós temos que enfrentar isso de frente na verdade a 13.022 cria possibilidade a 13.022 cria a possibilidade de curto e médio prazo de as guardas com plano de carreira com formação adequada e aí a formação é fundamental é na formação que vai diferenciar a guarda municipal da polícia militar com os temas que nós já citamos aqui que cabe muito mais a uma instituição que tem intrinsecamente a função preventiva cidadã e comunitária é isso Paulo e acho que falei um pouco das preocupações uma outra coisa fechamento de bares evidentemente que fechamento de bares em cidades grandes tem que ser muito bem discutido é diferente de uma cidade com 200 500 mil habitantes porque aí tem que fechar de todos numa cidade de 11 12 milhões 2 5 milhões de habitantes a lei seca em São Paulo não funcionou aprovado pela câmara municipal porque tem milhares de estabelecimento de bares na cidade e tem que ser a partir do diagnóstico se os crimes violentos não acontecem no entorno dos bares ou dentro dos bares a lei seca é inocua ela não vai influenciar na relação dos crimes na cidade como eu disse mais de 50% dos crimes de homicídio doloso em diadema aconteciam nos bares ou no entorno dos bares aí tem uma influência direta por isso que não pode criar leis coercitivas de abertura de bares por exemplo sem ter um amplo diagnóstico da dinâmica do crime e da violência obrigado Mariano Mariano você pode dizer para a gente quando que esse texto que vocês fecharam que é um dos itens da nossa proposta de segurança cidadã do NAPS e do PT quando esse texto que você apresentou aqui estará disponível e por onde ele ficará disponível olha disponível aí o Cantalice pode dizer aí que sabe melhor do time e quais são os meios adequados eu acho que algumas teve algumas propostas aqui eu vi uma da Jaqueline aqui no chat nós podemos aproveitar algumas propostas que saíram desse desse debate para ampliá-los e na semana que vem o texto estaria à disposição para a divulgação aí depende da direção do NAPS estabelecer os canais de divulgação eu acho que tem uns três quatro pontos importantes que foram citados aqui que eu queria acrescentar no relatório que nós apresentamos hoje até o fim de semana ele está pronto já com esses acréscimos tá bom obrigado então eu quero perguntar se o Alberto Cantalice queria nós estamos já encaminhando para o final da nossa reunião se o Alberto Cantalice quer dar uma palavra Paulo é só uma é bem breve mesmo é primeiro para dizer para as pessoas que foi muito boa essa interação entre os entre os candidatos pré-candidatos das grandes cidades e e o nosso NAP com o Mariano porque na verdade a gente tem essa clareza de que o Brasil quer dizer as cidades as capitais como o João Paulo Pratos falou o Gil Matato e a Benedita e as grandes cidades das periferias elas têm uma realidade diferente então nós vamos continuar essa discussão só para dizer que o NAP nosso vai continuar essa discussão apesar de que nós vamos soltar como diz o Mariano pegando a contribuição dos candidatos a prefeita tentar soltar esse documento até o máximo daqui a uns 5 10 dias para poder os candidatos colocarem no seu programa de governo mas que a discussão a respeito dessa questão das guardas municipais nas capitais nas grandes cidades ela continua eu acho que essa é uma discussão de fundo e tem várias nuances que a gente vai ter que trabalhar no mais eu queria agradecer e dizer que está todo mundo aí nos chats eu estou acompanhando aqui pela comunicação em vários canais em vários chats que estão transmitindo inclusive quer dizer o seguinte muitos candidatos receberam o link mas ao invés de entrar para participar da nossa reunião eu estou vendo vários candidatos aqui de vários municípios grandes e de capitais inclusive interagindo pelos chats dos facebook e do youtube mas tudo bem para participar foi muito bom eu vi mais de 20 aqui do Rio obrigado Alberto Cantalhista indaga o senhor Luísio Mercadante quer fazer uma anotação só queria parabenizar o NAP de Segurança Pública toda essa vivência do Benedito Mariana essa cultura essa consistência que vem de uma longa trajetória esse realismo e ao mesmo tempo uma visão integrada articulada de uma segurança pública comunitária e cidadã guarda municipal no papel preventivo eu acho que foi de grande valia essa nossa reflexão coletiva beber também da experiência da nossa governadora Benedita da Silva que tem uma larga experiência o Gilmar que foi secretário durante muito tempo e viveu por dentro do governo todos os desafios de uma imensa cidade o senador João Pol que tem tido um mandato destacado e fundamental nosso deputado José Ricardo que vai ser o nosso candidato a prefeito de Manaus acho que todos contribuíram muito enriqueceram e dizer que o NAP vai estar os NAPs em geral vão dar suporte às campanhas com reflexões com produções com documentos com subsídios para o que for preciso e no pós-campanha eu acho que o Mariano pode ser um consultor fundamental para esse salto de qualidade das guardas municipais levando no diálogo direto com a prova com os profissionais que estão à frente do serviço com a estrutura dirigente eu acho que ele pode ser um consultor muito importante para a gente avançar nessa agenda de uma segurança pública cidadã que respeita os direitos humanos e termino Paulo saiu os dados enquanto a gente começou essa live os dados do G1 mostrando que os assassinatos dos jovens negros chegou a 76% dos assassinatos 76% e que vem caindo os não negros especialmente os brancos vem caindo fortemente nos últimos 10 anos e vem subindo assustadoramente esse genocídio então nós temos também nesse debate que enfrentar essa questão do racismo institucional e de pensar uma nova política de segurança pública com controle dos valores dos direitos humanos e da democracia sobre a força do Estado não é possível seguir nessa trajetória então nós vamos fazer um debate mais aprofundado sobre os outros temas de segurança pública tratando do papel da polícia militar da polícia civil do serviço de inteligência do policial metastecivo da investigação policial mas faremos outros eventos como esse para aprofundar essa agenda porque não vamos assistir calados e omissos diante dessa barbaridade que é o nível de violência que nós estamos vendo no país não só o avanço do crime organizado o desastre que é essa política prisional que nós temos no país e mostrar as boas práticas de vários governos de Estado especialmente do PT que vem avançando em uma outra cultura em uma outra visão de segurança pública e cidadã então parabéns Benito Mariano parabéns Paulo Teixeira parabéns Cantarice e todos vocês fizeram esse momento tão importante com um tema que é emergente como disse a Bené não só no Rio mas em todas as grandes cidades do Brasil e que nós vamos tratar com coragem e determinação dentro dessa visão de uma segurança pública cidadã muito obrigado muito obrigado Luísio nós vamos então disponibilizar o texto que foi apresentado aqui hoje que é um dos eixos do NAPS texto que foi apresentado pelo Domingos Mariano vamos disponibilizar segundo o Alberto Cantalice até dez dias para os candidatos para os candidatos e para as candidatas prefeitas e prefeitos no Brasil e ao mesmo tempo nós estamos elaborando um plano de segurança pública cidadã que deve ser concluído dentro de 60 dias que foi a meta que nós colocamos e todos os eixos que vão sendo concluídos nós vamos apresentando aqui como foi apresentado hoje então o PT está debruçado com um grupo de pessoas dedicadas que são profissionais da segurança gestores acadêmicos especialistas e que vamos entregar ao país um plano de segurança pública cidadã eu então quero agradecer a todas e todos que acompanharam esse debate nas redes sociais no Facebook no Twitter no Youtube e também aqueles e aquelas que vieram participar aqui agradeço especialmente a governadora Benedita da Silva nossa candidata a prefeita do Rio de Janeiro agradeço também ao Gilmar Tato nosso candidato a prefeito de São Paulo ao Jean Paul Prats nosso candidato a prefeito de Natal ao José Ricardo Vendlin que é o nosso candidato a prefeito de Manaus e ao Pedro Felipe que é o nosso candidato a vice-prefeito de Curitiba e agradeço a fundação Perseu Abramo na pessoa da Luiz Mercadante o NAPS que tem como coordenadores o governador Tarso Genro o Alberto Cantalice Então um bom dia para todas e todos e nós prosseguiremos apresentando uma proposta virtuosa de segurança pública para o nosso país a partir das nossas boas práticas boas experiências de gestão boas iniciativas mas pensando o Brasil de hoje pensando o Brasil do futuro uma boa tarde a todos e todas está encerrada a sessão muito obrigado obrigado Silene que esteve aqui na organização dessa reunião Obrigado Silene